Tá espalhando por aí que nunca me amou Coitadinho dele nunca nem desconfiou Mas deixa abaixo pra mim, tá bom assim Se tu queria a verdade, então escuta até o fim Você não merecia nem ao menos as mentiras que eu contava Quando saia escondido de você Você não merecia o TBT que queria Não sei quem vale menos, se sou eu ou se é você Você não merecia nem ao menos as mentiras que eu contava Quando saia escondido de você Você não merecia o TBT que queria Não sei quem vale menos, se sou eu ou se é você Ei Raico, vamos dominar o mundo Tá espalhando por aí que nunca me amou Coitadinho dele nunca nem desconfiou Mas deixa abaixo pra mim, tá bom assim Se tu queria a verdade, então escuta até o fim Você não merecia nem ao menos as mentiras que eu contava Quando saia escondido de você Você não merecia o TBT que queria Não sei quem vale menos, se sou eu ou se é você Você não merecia nem ao menos as mentiras que eu contava Quando saia escondido de você Você não merecia o TBT que queria Não sei quem vale menos, se sou eu ou se é você Vamos dominar o mundo!